Antes de a gente entrar no assunto CPI, a senadora queria só uma análise sua sobre a situação política agora, neste momento, essa busca e apreensão na casa de Sérgio Reis e também do deputado Tony de Paula. Como é que a senhora enxerga essa ação da polícia? Na verdade, não da polícia, foi um pedido da Procuradoria, determinado pelo Supremo, e a ação da Polícia Federal. Bom, Fabíola, primeiro que eu concordo integralmente com tudo que Diogo comentou aqui. E ao ver, infelizmente, a resposta pelo vídeo do deputado, fica até difícil debater ou fazer algum comentário diante de tanta irracionalidade e tanta insanidade. Acho que passou o tempo de dourar a pílula ou de sermos diplomáticos com palavras e ações. Quando a democracia está efetivamente em risco, e talvez nas últimas semanas isso efetivamente aconteceu, não antes, não ano passado, não em janeiro, não no primeiro trimestre, mas nas últimas duas, três semanas, eu acho que realmente um degrau foi escalado. Não dá para ter meias palavras nem relativizar a gravidade do momento. Não é à toa que a Constituição, que é considerada a Constituição de Cidadã, permite ao Congresso Nacional quase tudo, quase tudo, mas não permite abolir de forma alguma o Estado federativo e nem a democracia, porque sem democracia não há cidadania. E é por isso que a nossa Constituição é chamada de cidadã. As pessoas se enganam quando falam assim, as pessoas às vezes não entendem. Por que é tão importante a democracia? Não é a democracia que é importante, é o cidadão, somos nós. Não existe cidadania, não existe direito de votar, de ser votado, de liberdade de expressão, de liberdade de ir e vir, de liberdade de imprensa, de liberdade de eu estar aqui dizendo o que eu quero dizer se não houver democracia. Então é disso que nós estamos falando. Isso precisa ser dito com todas as letras, com toda a simplicidade do mundo, para que tanto o cidadão mais humilde lá do rincão mais distante desse país até o grande intelectual possa entender e possa defender. Então me permita, desculpe, ser contundente em relação a isso. Nós estamos em um momento muito delicado e eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem que ter o apoio maciço da sociedade brasileira neste momento para coibir com os instrumentos constitucionais qualquer tentativa ou ameaça à democracia no Brasil. Maravilhoso a senhora começar por aí, porque eu estava fazendo há pouco um debate sobre o Afeganistão. E eu acho que agora que está todo mundo de olho no que está acontecendo no Afeganistão, dá para a gente fazer bem um paralelo sobre isso. O que é uma capital de um país ser tomada por um grupo que tira a democracia de lado e aí não tem direitos, as mulheres não podem trabalhar, as crianças não podem ir para a escola. Olha só, a gente está falando exatamente sobre essa questão da democracia. É muito importante a senhora trazer isso. Mas quando a senhora fala, inclusive, senadora, a respeito do ataque à democracia, a senhora acredita numa possibilidade, ponto um, e num segundo momento, de uma capacidade de um golpe? Olha, vamos tentar, assim, não vamos menosprezar a fala do presidente da República hoje. Ele foi claro. Ele tem tendências autoritárias. Ele diz que no Brasil não houve ditadura e que aquilo que se fazia na época de ditadura era algo normal. Nós temos um presidente que flerta todo o tempo com o regime autoritário. Quando ele vem hoje e diz o seguinte, eu dependo de vocês, 7 de setembro pode ser o termômetro. O que ele está dizendo? Vão para a rua, porque não há golpe sem apoio popular. Então, o que nós estamos diante é de um verdadeiro ponto de derrogação. O que vai acontecer dia 7 de setembro e, a partir daí, qual vai ser a atitude do presidente? Ih, cortou o seu som dela. Cortou o seu... Desceradora, cortou o seu som. Não estou te ouvindo. Não sei o que aconteceu. Foi aí, não? Fala um pouquinho para a gente ver. Oi. Ah, voltou. Só retoma esse finalzinho da sua fala, que a senhora fala, quando ele fala, vamos às ruas, aí a senhora falou, não há golpe sem apoio popular, né? Só finaliza esse... Certo. Não, o recado está dado. O presidente foi mais claro do que isso, impossível. Ele está dizendo o seguinte, depende de quantas pessoas estarão nas ruas me apoiando. Nós sabemos que temos um presidente com viés autoritário. Se as ruas se encherem pedindo o golpe, mais um passo será dado nessa escalada. Mais importante do que vai acontecer no dia 7 de setembro é o que nós, democratas, vamos fazer a partir de então. Então, nós temos que estar realmente atentos. Eu a parabenizo e agradeço muito à imprensa através do UOL. Essa pauta tem que estar constante, 24 horas por dia e nós temos que fazer todos os esclarecimentos para a população brasileira, para não deixar a população brasileira que não viveu esse regime, pelo menos os mais jovens, entender que nós estamos diante da normalidade. Nós não estamos diante da normalidade e tentar entender, explicar para os jovens o que significa esse retrocesso, esse passo atrás. Então, assim, acho que o radar aí, nós estamos passando do sinal amarelo para o sinal vermelho, mas o Congresso Nacional está atento e se tiver que ficar 24 horas de portas abertas com deputados e senadores dentro do Legislativo, nós estaremos lá.